Todo empresário que quer ter processos na sua empresa, o maior obstáculo que ele enfrenta é ele mesmo. A hora que você começar a escrever processo aí, que você começar a documentar, escrever o papel aceita tudo. O papel é lindo, ele não critica nada do que a gente coloca lá. Mas a hora que você colocar a funcionar, a primeira barreira que você vai ter que romper é você. É você. Você vai ser o primeiro a não querer cumprir aquilo ali. Você vai ser o primeiro a tender a mudar aquilo ali. Você vai ser o primeiro a não cobrar a tua equipe quando eu não entrego aquilo ali. Então, por isso que a mudança... Onde começa a mudança para fazer processos na minha empresa, Campa? Começa no empresário. Começa em você. Você que tem que mudar. E você mudar significa que você vai aprender o que é necessário para isso. Significa que você vai respeitar os processos dos outros. Significa que você vai saber ter uma postura que faz com que as pessoas entreguem aquilo ali, que incentiva as pessoas para que entreguem aquilo ali, que treina as pessoas, que respeita aquilo ali. Então, você vê que não é um negócio que é fazer assim. Não é sair escrevendo coisa e esperar que aquilo resolva. Não. Exigem que algumas coisas aconteçam para que isso funcione.